Salve família, risada na voz Aí mano, mais um videozinho Que tamo lançando no canal, tá ligado Primeiro hatch aí do Brasil De meu corre, mano Som que vai ser lançado aí por nossos maiores artistas negros do Brasil Tá ligado, MC Caveirinho e Djonga Só nome de peso, tá ligado Desde o mais velho até o mais novo Naquele speak, tá ligado Aí família, antes da gente começar Esse vídeo foda, tá ligado, mano Que eu tô trazendo aí pra vocês, quero pedir que deixe o like Se você não me conhece é um prazer Uma satisfação, pô, se inscreve No canal, ativa o sininho, mano Pra tá por dentro de quando a gente lançar vídeo, a gente tá por dentro de todos os lançamentos Aí no canal, tá ligado E me segue também lá no Instagram que vai tá me ajudando muito, família Família, você quer ser uma beatmaker Tá ligado, mano, tá querendo ingressar aí na área Mano, tem tudo a sua mão já, tem um PC E só tá te esperando aí do lado, mano No primeiro link da descrição, vou tá deixando a oportunidade Que é feita pra você, mano, quer ingressar nessa área Ou já tá começando e tá meio parado Mano, vai tá ensinando aqui no primeiro link Da descrição, mano, tudo que você precisa saber Pra que, como se tornar um beatmaker E o que fazer inicialmente, mano Até como você fazer beat preguiçoso, mano Mano, o cursinho tá massa, tá ligado Vai ali, dá um confere, mano Dá uma olhadinha daquele jeito E você vai tá ajudando muito, tá ligado Agora, família, sem muitas delongas Vamos para o vídeo E hoje deve estar bravo, hein Só preto de peso na cena Agora, família, sem mais delongas Vamos pro react, tá ligado, mano Lembra que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vi Eu vi vários morrendo nessa vida louca Vários menor que já trampou na boca Eu muito novo fazendo meu banho Pra dar uma ajuda pra minha coroa Que alimentava umas oito boca Mesmo quando a comida era pouca Mesmo quando era um barraquinho Que faltava água pra lavar uma roupa Não é que a conta de casa a gente quitou mãe Merecedora demais Faltam luz, faltam dinheiro Mas nunca faltou fé Bem são minha mãe e meu pai Bem são minha mãe e meu pai Lembro que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Um tempo que eu senti fome Porque lá de onde eu vi E vai, mano Poça de sangue no chão Em um oceano de distância dos adversários Que não viveu metade do que nós viveu E tá querendo um triplo do salário No zoológico de notas Menor vira bicho Pro jacaré e rinoceronte É um efeito manada Amiga que o filho chora Amanhã até vir O problema é que ela não pode fazer nada Pensa no Belmondão, girou Nicole Ontem negamos o contrato de 100 mil Cês são as marca mais vendida do mercado Prazer Eu sou o preto mais embaçado do Brasil Caveirinha, eles queriam só caveira mesmo Mas o que viram foi você encher a carteira, mano Pra sua coroa, sorriso, conforto e nada menos Vou desenhar porra pra ver se eles entendem melhor Oito boca com oitocentos contos ou menos Olha os números e quem diria Paulo Guedes tem um doutor Aripá E a mãe preta analfabeta é quem entende de economia Fizemos virar real, que era utopia Quer dizer, fizemos virar dólares Fazer melhor o governo muito Tão sua opção, convipões Lembra que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Faz pra mentir pra minha mãe Que não queria brigar, eu quero ver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vim Eu vi Ah, pesado Eu falei, família Que havia uns melhores do Brasil, tá ligado, mano Chegou a arrepiar, família Tocou aqui mesmo, tá ligado Eu sei que é a real essência, tá ligado, mano Do rap, mano Tá ligado Fica aquele beatzinho de trap, tá ligado Aquele boom trap pesadão, família A vibe tá massa, ideologia foda, tá ligado Pra mim, tá aí, eu vi esse caveirinho O Jogos não lançando esse projeto aí, ó Meu corre, mano Muito brabo, tá ligado, mano Respeito corre dos moleques, tá ligado Família, esse aí foi o react, tá ligado Vai lá dar uma atenção pro caveirinho Que ele merece O guri é novo, tá ligado Tá aí na área já esculachando, mano Olha o talento do moleque, tá ligado Ele merece atenção, família Valeu, é desse jeito aí Mano, se você curtiu o vídeo Deixa um like aí no canal, tá ligado Que vai ajudar muito Se inscreve, ativa o sininho Se você é novo por aqui, mano Me segue lá no Instagram Que vai estar ajudando muito, família Valeu Esse daí é o meu corre, tá ligado Vou ajudar a família que tá assinando Daquele jeitão Valeu pelo vídeo, família Fique cuid E aí E aí